Olá, olá, amiguinhos de todo o Brasil. Estamos aqui em Cudilheiro, em Astúrias. Cara, aqui é um lugar muito foda. Tipo, meu, é uma cidadezinha pequenininha, é um pueblito muito pequeno, bem pequenininho, mas é genial, é genial. Aqui a gente tem o porto, que tá mais pra lá, que não dá pra ver. Mas aqui, cara, por incrível que pareça, tem um porto aqui e tudo, mas a água é bem limpa, cara. E a galera, tipo, que a galera já saiu essa hora, mas aqui tava cheio de gente tomando banho de mar aqui naquela ponta. E é um pueblito muito foda, é uma cidadezinha muito, muito foda, é muito legal. E aqui tem a famosa, a famosa, a cidra asturiana, que é onde eles colocam a garrafa aqui em cima e colocam o copo aqui embaixo e derramam e botam toda a cidra porque fica, porque aí tem gás, porque aí bota oxigênio na cidra, ela fica boa, ela fica da hora. Porque se você beber ela, tipo, colocando normal com uma cerveja, ela não fica tão legal. Bom, e é basicamente isso. E é foda, é muito legal. E eu já bebi algumas cidras também, então por isso eu tô falando assim, todo estranho, todo esquisito. Porque esse negócio deixa borracho, deixa bebadinho fácil. E é isso, e aqui temos a cidadezinha, muito style, muito foda. E é isso. E eu tenho que comprar minha cidra pra levar pro Brasil ainda, que eu vou comprar agora. Bruno, esqueci de comprar a cidra. Meu nome dele é comprar a cidra. Bom, tchau.